Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida que muitos de vocês podem ter aqui no GTA V, que é sobre o cheat aí, o código de trapaça para dinheiro, se tem ou não tem, beleza? Eu pesquisei bastante aqui para tirar essa dúvida de vocês, para vocês também não terem mais que perder tempo pesquisando sobre isso, e a resposta é que não existe nenhum cheat aí de dinheiro no GTA V, beleza? Infelizmente esse tipo de código de dinheiro não existe nenhum. Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.